Só rappers conscientes de atitude e depressão Amor, união, paz e glória e muita fé Com camisa 10 do partido ao afoxé O derimbau, a capoeira, o surdo de primeira Presedo, minha raiz, a cultura brasileira Mas não é sempre assim, não pense mal de mim Sou favela, sou do vento, maloqueira até o fim A prova disso tudo, a pura simplicidade Trincando com os irmãos dos quatro extremos da cidade Não sei se é vantagem, mas pra nós dignidade Família ADS, um exemplo de humildade O som original, o rap nacional São sentimentos movidos por um ideal É quente, isso aí guerreiro Com fé em Deus que a gente chega Fazendo a grande revolução Essa é a revolução da mente E a verdade é essa, os vintes vão pagar O mentiroso vai ser desmascarado Buscar é a verdade A chave é a união, é a proteção Aqui o guerreiro vivo jamais se entrega Nessa revolução é um frio real, onde você escreve Você é o autor, você tem o papel principal Grande revolução 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 Grande revolução